Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do MK3, do preview do MK3, o jogo ainda não foi lançado, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente será lançado nos próximos vídeos aí, o MK3 já vai estar presente, e caramba, o cara largou, você viu que bug louco, ele largou o item no meio do cano, que porcaria, e era aço, tá, por quê? Porque eu já estou fechando aqui em cima já tudo com aço, eu tenho pouco aço disponível, olha lá, o cara deixou cair o aço lá dentro, ficou inacessível? Acho que não, não, não está inacessível não, só estou produzindo o que eu preciso mesmo agora, que é aço, o que está faltando aqui para a produção de aço? Está faltando nada, eu tenho tudo, tenho ferro, tenho carbono, tenho cal, tenho 350, beleza, dá para fazer 3 toneladas e meia aqui de cal, enfim, chegamos no tão esperado momento de iniciar os foguetes, eu já estou fazendo a pesquisa já, já iniciei a pesquisa aqui da combustão de combustíveis sólidos, mas aí vai faltar os itens que voltam do espaço, então agora a gente tem que entrar na parte aí da... deixa eu abrir um caminho por aqui, por quê? Porque como já está tudo fechado, aqui em cima, eu provavelmente vou separar isso, onde o outro dormiu? Eu vou separar isso aqui em áreas de foguetes, tá? Agora está bem mais fácil agora do duplicante atingir aí a situação de astronauta, né? Então não é mais, você fica focando em um duplicante só para ser o astronauta, né? Agora eu tenho pontos aqui o suficiente já, inclusive para alguns já serem astronautas aqui, inclusive eu já pode ser astronauta, esse aqui não pode ser astronauta nunca, porque não pode pesquisar, esse aqui se eu quiser também já pode ser astronauta, deixa eu ver... o Vitor já é até cadete, eu já coloquei ele até como cadete, e ele está no limite ali de moral, então agora é muito mais simples você conseguir um astronauta, tá? Então vou abrir para cá, para esse lado aqui, para a gente dar uma olhada aqui o que tem no mapa, e eu já vou iniciar a construção aqui de algumas escadas, até onde eles vão alcançar, né? Se eu não me engano eles alcançam três para... não, eles alcançam quatro para baixo, porque eles se penduram na escada e escavam. Então eu vou colocar aqui, ó, escadas intercaladas... Ih, caramba, errei já. Deixa eu ver se estou fazendo o material certo... não, aqui eu posso fazer de rocha máfica aqui a escada. É bom que já tem aqui tudo pertinho, vamos arraxar rocha máfica aqui. Contar quatro para cima, eles escavam quatro para baixo se pendurando na escada, e quatro para cima ficando em pé em cima da escada. Então, aqui já está ótimo... opa... É aqui... e aqui... E é bom que a gente ganha a visão inteira do mapa, já está no finalzinho. E aqui está bom. Aí, aqui eles conseguem escavar essa altura aqui, ó. Quatro para cima e quatro para baixo. Tá, então com uma escada, você tem uma área de escavação de quatro para cima, quatro para baixo, mais o meio, né? Ou seja, nove blocos de distância de escavação. Aqui está só para eles não ficarem presos, né? Mas agora não tem mais chance, porque eu já fechei aqui a parte de cima. E nós vamos trabalhar nessa área aqui com trajes. Tá, com os trajes de voo mesmo, né? Vamos trabalhar nessa área aqui. Eu vou deixar aqui aberto mesmo, tá? Eu não vou me preocupar não com esse gás aqui saindo daqui. E deixa eu ver aqui onde é que eu vou começar, o que falta aqui para eu começar a fazer as estações, né? Ó, para fazer o ponto de checagem aqui de traje, já não falta mais nada. Então, eu já poderia até começar aqui, por exemplo... Eu não preciso de muitos trajes, não. Eu acho que uns seis usando traje é mais que o suficiente. Então eu vou trabalhar mais ou menos aqui, ó. Vou trabalhar mais ou menos aqui. Caramba, meu... Ah, é tungstênio aqui, disfarça. Estação de traje. Para fazer os trajes que gastam aço, tá? Por enquanto, vamos trabalhar com dois aqui. E vamos ver quantos trajes eu já consigo fazer. Acho que eu não tenho nada de petróleo guardado. E eu deletei a minha estação de fazer trajes e deletei também... O negócio lá de esmagar o metal, né? Então vamos fazer aqui, ó. Esmagar o metal. De fazer o fóssil. É o... Sempre esqueço. O granulador de roja. Vamos fazer aqui do lado aqui, porque é aqui onde o pessoal vai... Vai trabalhar o fóssil, né? A maior parte do tempo. Vamos fazer aqui um granulador de rocha aqui. E uma estação de fabricação de traje... Pode ser... Pode ser na base da estação de fabricação de traje. Pode ser até aqui mesmo, ó. Vou botar nesse fio aqui, ó. Esse fio cabe, ó. Tá vendo? Tranquilo. Isso é o bom de você ter várias... Várias linhas de energia, né? Essa é a melhor parte, cara. Você não se preocupa mais. Aqui eu tenho energia pra dar e vender. Achei mais duas fumarolas de gás natural. Então tá tranquilaço. Vamos colocar aqui agora uma estação... Uma fábrica de traje. E... Eu falei que ia ser aqui, né? Eu vou colocar aqui até na reta aqui do... Vou dar uma prioridade aqui. Já construíram aqui, né? Não, tô construindo. Já boto o granulador aqui pra fazer... Cal de fóssil e o cal de casca de ovo. Em prioridade 9. Aí fica aqui o carbono, o fóssil... Já tudo aqui do lado da... Da fabricação aqui. Minério de ferro tá parada a produção. Porque acabou o meu minério de ferro. E eu já transformei todo o meu vulframita em tungstênio. Só transformei porque eu tenho muito mais pra pegar, tá? Porque tem muito vulframita aqui ainda pra pegar. A água tá pingando lá de cima e tá ajudando a derreter todo esse bioma aqui. Aqui a minha água aqui tá garantida, né? Porque eu tô fazendo muito gelo. No caso aqui disponível eu tenho 101. Mas eu tenho chance de trazer muita água pra cá. Essa água que tem aqui dá tranquilo. Só deixar aí. Se faltar a gente traz água fácil pra cá. Tá? Tem água aqui. Eu tô derretendo aqui também. Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Já fizeram aqui. Deixou descer lá na base. E eu tenho que pegar petróleo, né? De dentro do cano pra fazer os trajes. Tô produzindo petróleo aqui. Tem petróleo aqui nos canos. É só eu fazer isso aqui, ó. Aperto a tecla Insert e ponho pra pegar petróleo aqui nessa área aqui. Quanto? Cada traje pede só 25 quilos, mano. De petróleo. Então... Coisa fácil. A conta é básica, né? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Por enquanto, acho que eu vou fazer 6 trajes. 6 trajes. E fora isso, eu tenho que levar um cano lá pra cima, né? Ó, tá vendo? Ele tá fazendo ali. A gente vai aqui no líquido. E ali disponível, ele tá aumentando. Ó, 60 quilos de petróleo. E aí, conforme vai caindo as garrafinhas no chão, vai aumentando. Tô olhando no lugar errado? Não, não tô. Tá vendo? 110 quilos de petróleo. Vai aumentando, ó. Quando... Chegar em 200, eu teria 8 trajes. Então, já deu. Já deu. Já tenho energia suficiente pra fazer. O que que tá faltando aqui? Falta o aço, só. Agora é só aguardar a fabricação do aço aí, que tá de vento em poupa lá. Não para. E aí, já vamos fazer os trajes. Eu tenho que levar uma tubulação até lá em cima com petróleo, né? E outra tubulação até lá em cima com... O gás. É um encanamento com petróleo, né? E um... Se eu colocar aqui nessa direção... Toda vez que estiver cheio, ele vai pra lá. Então, eu acho melhor eu puxar uma ponte lá pra cima. Então, eu vou colocar uma ponte aqui. Pra dar a prioridade. Lá pra cima. E, na verdade, a ponte tem que vir daqui, ó. A ponte tem que vir daqui. Aqui deixa encher. Porque o petróleo aqui dentro já tá frio. O petróleo aqui tá 26 graus. Então, ele nem vai atrapalhar a temperatura da base. E daqui a gente sai com o encanamento. E vai... Certo, ele subir em linha reta aqui, né? Acho que vai pegar bem onde tá o... Hum... Sabia. Fazer uma curvinha aqui. E vai até... Aqui. Então, vai dar... Ali vai dar 3... 4... 5... 6. Vai até aqui. Então, esse aqui vai ser o encanamento que vai levar petróleo... Até lá em cima. Vê aqui. Só falta 2 pontos aqui no caminho. Tá? Sem dar prioridade de construção em nada. Deixa... Vai... Vai... Vai fazendo e deixa os duplicantes ir... E ir fazendo o que eles têm que fazer. Tá vendo? Já estão construindo os canos, ó. Nem dei prioridade. Significa que eles estão tranquilos. Vai subir o petróleo. Quando tiver aço, vai fazer os trajes. E eu já posso pra entregar 2... Pô, pra entregar 2 trajes. Então, pra agilizar o processo, o que eu vou fazer? Eu já vou remover esse robô minerador daqui, que não precisa mais. O minerador sai daqui. Essa escada aqui... Eu vou passar ela pra cá só por uma questão de logística. Escada eu vou passar pra cá. Só porque essa escada aqui eu tenho que deletar. Bocha máfica, beleza? Eles já estão vindo pra cá. Eu vou dar uma prioridade aqui em cima. Tá? Aqui em cima eu quero prioridade. Essa parte aqui... De cima aqui... Provavelmente eu vou trabalhar do lado de fora aqui com... Saindo pra esse lado aqui com o... O telescópio. Tá? Então eu tenho que trazer energia pra cá. Eu não tô nem preocupado com essas fumarolas de gás natural. Porque eu tenho muita energia disponível. Então quanto a isso aí, tá de boa. Construir aqui. Construir aqui. Aqui. E aqui. Aí, faz as escadas. Depois desconstrói. Beleza, tá ótimo. Bora desconstruir essas escadas aqui. Tá, legal. Estão deixando os trajes aqui. Esqueci de desativar esse negócio. Agora eles vão voltar sem traje pra lá. Aí, Marcelo. Deixa eu ver se alguém vai desativar isso aqui. Cuidado com isso, viu? O do picante passar com o traje aonde já tá pedindo traje já de... De voo. Só colocar aqui. Três, quatro, cinco, seis. Se tiver traje já pode entregar. Se tiver traje já pode entregar. Beleza. Agora eu tenho que mandar alguém vir buscar esses trajes aqui. Porque ficou faltando lá embaixo, né? Cadê? Vai saber aonde ficou faltando os trajes agora. Se eu tenho um monte de traje feito. Tem que entregar o que tiver. Entregar, entregar, entregar. Beleza. O certo era eles trocarem de traje automaticamente, né? Esse seria o correto. Ok. E aí se tiver traje a mais eles simplesmente vão deixar no chão. Aí depois eu pego. Por enquanto não tá pra colocar somente se tiver vaga aqui. Deixa eu ver como é que tá a opção aqui. Duplicantes trajados poderão passar somente. Atualmente a escolha é sempre permitida. Então os duplicantes vão sair não importa o que aconteça. Eles vão entrar, quer dizer. Não importa o que aconteça. Então como eu vou ter um acesso rápido pra cá. Talvez eu mude aqui a minha posição de saída aqui. Agora eu mesmo me compliquei fazendo isso aqui. E agora eles vão chegar. Eu teria que colocar um sistema de remoção de traje aqui em cima. É, agora eu teria que colocar um sistema de remoção de traje. Pra que eles removam o traje antes de pegar esse traje aqui. E aí eles pegam esse traje. Faz o que tem que fazer aqui. Depois eles voltam. Pegam o traje de volta. Desce e coloca lá outra vez. Tecnicamente eu teria que fazer isso aqui. Então eu teria que passar por aqui. Teria que cortar esse caminho aqui. A tubulação pararia aqui. E eu faria aqui uma entrada. Saída dos trajes aqui. E subiria por aqui. E entrava aqui pra pegar os trajes de voo. Continua cavando pra lá. Até chegar nos limites lá. Toma por na escada. Beleza. Aqui não precisa dar prioridade. E você, mano? Você tá aí faz tempo, não tá? Você não vai sair daí, não? E só consegue desconstruir aqui se ele se pendurar na escada. Não é? Por que que aqui tá mostrando que eu não posso desconstruir? Será que eles mudaram alguma coisa nessa parte? Um, dois, três. Pera aí. Aqui deveria dar pra ele pendurar na escada. Um, dois, três. E aí pendurado na escada, quatro. Ou eu tô fazendo a conta errada? Aí se prendeu, ó. A inteligência. Eu acho que eu fiz a conta errada, viu? São três pra baixo, quatro pra cima. Nossa, eu cansei já de falar isso, né? Eu já cansei de falar essa conta e... Errei. Tem aço aqui, deixaram cair. Quase terminando aqui a muralha da China, aqui em cima. Eu pretendo dividir essas áreas aqui. E deixar a área do foguete livre. Porque é besteira fechar a área do foguete com o pórtico. Porque o foguete ele é indestrutível. É indestrutível. Não tem motivo, tá? Pra fechar a área do foguete. Aqui tá só aguardando a chegada dos trajes. Vamos voltar também. Eles vão construir conforme eles querem, ó. Não tem um local específico onde eles vão construir. E agora eu tenho que fazer uma área de retirada de trajes lá em cima. E seriam seis trajes, né? Seriam seis trajes. Ali eu deixaria dois de espaço. Mais ou menos aqui. E aqui eu usaria três de espaço. Na verdade é que eu não lembro se tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Mas eu vou fazer assim. Acho que eu nunca fiz isso, pra falar a verdade. Não insere. Vai até aqui. Vou construir ali. E aqui eu vou colocar alguns blocos pra segurar esse esquema. É aqui. E aqui a mesma coisa. Se eu fizer com essa altura. Eu vou ter problema pra colocar uma estação de retorno. Vamos cancelar essa altura aqui. E vamos colocar quatro que é o padrão. Tá preso. Tá preso. Esse cidadão tá preso. Ele vai escavar até onde der pra escavar ali. E depois ele vai ficar parado. Achou uma descidinha ali. Acho que ele não vai ficar preso não. Ele vai descer. Ah, já ficou preso de novo. Resolveu construir. Porque não tem mais o que fazer. Ele vai se virar. Ele vai se virar. Então aqui vai ficar com quatro de altura. Provavelmente eu vou utilizar uma estação pra retornar aqui. Estação de lançamento. Pra fazer o retorno. E vamos remover essa escada. E este cano adiabatico. E este cano adiabatico. Cano de líquido adiabatico. Ah, ficou preso mesmo. E aqui eu vou tirar o poste de bombeiro. E aqui eu vou tirar o poste de bombeiro. Desconstruir ali e desconstruir aqui também, ó. Pegou o segundo trash. Então já terminaram de construir tudo aqui em cima? Ainda não. Estão me enrolando, mano. Vou dar um Alt S aqui pra terminar essas construções. Eita pomba. O que aconteceu aqui, mano? Tô louco. Muita água disponível agora. Muita água. Isso é tudo colado aqui, mano. Olha isso. Olha isso. Fumarola de gás natural. Fumarola de hidrogênio. Gaser de água. Fumarola de vapor frio. Fumarola de vapor frio. E fumarola de gás natural. Estava tudo compactado num lugar só. Aqui eu vou desconstruir. Como é que tá essa temperatura aqui? Tá quente, hein? Quente até demais. E falta chegar o oxigênio aqui também e energia, né? A energia eu já trouxe. E um cabo aqui que tá com 240 watts só nele. Porque tem duas coisas ligadas que nem tá usando. Então aqui posso ligar os trajes. Posso ligar o retorno aqui. Provavelmente também posso ligar o observatório. Pra iniciar as pesquisas pra poder fazer a primeira viagem, né? Então o que que eu vou fazer? Aqui ainda falta colocar algumas estações. Ponto de checagem. Na verdade o ponto de checagem ele é o contrário, né? Ele é desse lado aqui, né? Ele é desse lado. O problema de eu construir o ponto de checagem agora é que não está pronto tudo ainda. E aí eles vão retirar os trajes aqui. Então eu vou adiar o ponto de checagem por enquanto. E eu vou fazer as estações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por quê? Se eu colocar o ponto de checagem aqui, eles vão remover o traje. E aí não tem o que fazer lá em cima. Inclusive eles estão presos agora. Deixa eu abrir aqui. Eles estão presos. Vamos dar uma acelerada nessa parte aqui toda. Aí agora eles estão livres outra vez. Ok. Aqui vai ser... A saída. Talvez eu poderia até usar dois. Vou cancelar aqui. Vou fazer mais um desse. Deixar um espaço para remover o traje. E colocar o fio aqui. Assim. Certo? Aqui eu tenho que... Desconstruir. Daqui para cima eu vou desconstruir tudo. Aqui também eu desconstruir. Certo. Talvez tenha uma maneira mais fácil de fazer isso. Mas eu estou com preguiça no momento de pensar. Pelo visto. Mas deixa assim. É bom que fica diferente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque eles vão remover o traje. Não tem jeito. Quando chegar aqui eles vão deixar o traje no chão. Porém é que eles não põem o traje de volta quando volta. Esse é o problema. Que inclusive é um grande erro. Eles deveriam colocar o traje de volta. Deveria prender o traje aqui. O traje deveria ficar aqui em algum lugar. É uma estação de traje. Ela só não tem a entrada para o petróleo. Mas é uma estação de traje. Aqui eu vou fechar aqui. E aqui eu vou fechar. Portinho aqui. De porta aqui. Precisa né? Precisa de porta aqui. Porque aqui eu... Preciso isolar essa parte. Na verdade a porta é só lá em cima. Que essa parte aqui eu... Aqui não vai porta mano. Só tem que isolar toda essa área aqui com... Estrutura de fundo. Militários aqui ó. Parede de fundo. Vamos colocar de rocha máfica. Porque é o que mais tem aqui em cima. Isso aqui como demora muito para construir. Deixa na prioridade baixa isso aqui. Isso aqui é só para os gases não fugir. Fazer logo até aqui né? Rocha máfica aqui. Eu tenho mais quantidade de rocha máfica. 211 toneladas. Isso aqui é só para eles conseguirem dar a volta. Sem perder o fôlego. Até aqui. Aqui eu vou ter que fechar tudo. Inclusive bem lembrado. Essa base aqui. Eu vou ter um certo carinho com ela. Porque ela provavelmente é a última base. Nossa aqui. Antes de sair do early access. Então eu quero fazer o máximo possível. Para que essa base não tenha nenhum problema. E que a gente possa ir tranquilo aí. Até o late game. Criar as vaquinhas. Tudo sossegadão. Então eu vou me esforçar o máximo possível. Para isso nessa base aqui. E aí depois de sair do early access. É outro jogo né? Aí a gente vê o que dá para fazer. Eu tenho que trazer mais um cabo para cá. Não vai ter jeito mano. Só esse cabo aqui. Não vai dar conta nem ferrando. Tá. Estão trabalhando toda essa área aqui. Deixa eu acelerar a construção. Isso aqui. O restante é prioridade 9 mesmo. Estão ficando sem fôlego de traje né? O pulmão de limo está uma beleza né mano? Está uma beleza. Estão parando para respirar por causa do pulmão de limo. E eu cara. Sinceramente. Eu não estou muito preocupado em controlar o pulmão de limo. Minha água aqui está indo para o saco. Eu estou muito preocupado em controlar o pulmão de limo não. Mas vamos ver se entra mais um duplicante. Ciclo 275. Muita comida. Aspirador de ar narcoléptico. Aspirador de ar sem fundo. Narcoléptico. Não. Quero cobre. Vou aumentar a velocidade aqui. Com a velocidadezinha de debug né? Porque no late game já não dá mais para jogar com as velocidades comuns do jogo. E vamos entregar mais trazes aqui. O que eu preciso trazer para cá agora? Oxigênio. Está fácil trazer o oxigênio para cá? Tecnicamente não. Porque o meu oxigênio que eu tenho aqui mal está dando para a base. Já está começando a faltar aqui na parte de baixo. Eu te deixei as portas abertas. Você vai para o oxigênio ir para fora mesmo. Para a produção extrapolar. E ir para fora. Porque se eu deixasse a porta fechada aqui. Iria faltar. Na base. Porque a maior parte do oxigênio já está indo. Aqui. Já está indo para os trazes aqui. Então eu tenho que puxar. Provavelmente. Um ramal daqui. Tem que puxar um ramal daqui. Está indo o oxigênio para a base. Mas não é muito. Então o que está extrapolando está saindo por aqui. Pode ver que o caminho do oxigênio está saindo sair. Está sendo sair. Está saindo daqui. Ele está sendo forçado a ir para fora. Porque os duplicantes estão respirando na base. Como é que está essa temperatura? Está ok. Já está melhor? Poderia. Está vendo? Eu tenho três toneladas de gelo. Vamos construir aqui as paresas. Pera aí que eu fiz besteira. É gelo, mano. Placa de condição térmica de gelo. Cadê? Aqui. Três toneladas. Pronto. Aí esse gelo volta para lá de novo gelado. Vou até pôr uma prioridade alta aqui. Então eu vou puxar um ramal daqui. Já que está garantido a minha produção de oxigênio para a base. Que é o que extrapola lá e sai. Por aqui mesmo. Pela própria saída aqui. Inclusive é só uma maneira simpensável de começar a usar daqui para frente a produção de oxigênio no meio da base. Parar com esse monte de tubulação dentro da base. E tentar centralizar a produção e deixar aberta. E deixar aberta. Porque o oxigênio ele toma o caminho dele, mano. Se faltar ele toma o caminho dele. Está vendo aqui? Quando passa demais ele volta lá para dentro. A bomba começa a puxar. Eu acho que essa bomba aqui está faltando água nela. É, está faltando água. Deixa eu pegar a água aqui. Onde está vindo essa água? Está vindo das turbinas. E daqui dessa parte eu tenho muita água disponível, mano. Estou miguelando água. Estou miguelando água. Olha o tanto de água que tem aqui. Vou pegar essa outra bomba aqui. Colocar aqui nessa água limpa. Pegar esse cano. Ligar aqui. E aí eu vou trocar. De água poluída para a água limpa. Cadê? Precisa de energia. Beleza. Certo? Beleza. Já começou a subir o... Petróleo? Já está subindo já. Daqui a pouco já deve estar lá. Porque o cano... Olha aí. Só falta esse pedacinho aqui de cano. Não tem pressa. Porque eu preciso aqui ainda de oxigênio. E eu vou puxar o ramal de lá da base. Puxar o ramal daqui. Que eu vi que está dando certo esse esquema de deixar aberto aqui, viu? É só passar um cano aqui em volta. Aqui resfriando a saída do oxigênio. E está resolvido o problema de oxigênio na base. Eu acho que é desnecessário as saídas de árvore. Estou com essa leve impressão. Porque os duplicantes ficam a maior parte do tempo fora da base, mano. Eles só respiram o ar da base. E isso gera uma falta de oxigênio na base. Porque normalmente as saídas são preferencialmente para os trajes. Quanto eu tenho de gás aqui? Tem 88kg por bloco. Está diminuindo um pouquinho, né? Está diminuindo um pouquinho. Olha o gelo lá já está passando lá para derreter. Temperatura muito baixa. Ok, vamos ver aqui. Ponte de gás. E esse aqui vai levar o oxigênio. Aqui pode ser tubulação normal. Até aqui. Aí daqui para frente. A diabática. Não, não pode ser normal. Sei lá. É oxigênio do... Eu não preciso carregar com oxigênio esses trajes aqui. Porque eles vão só deixar e vão lá resolver o negócio. E aí eles voltam, pegam o traje de volta. E descem para lá para retirar o traje. Beleza. Aqui. É só aqui mesmo. Beleza. Vamos dar prioridade na tubulação e nos canos. Já estão construindo já. E essa ponte? Será que eles conseguem construir? Ou está inacessível? Construção inacessível. Vou ter que abrir aqui só para construir a ponte, mano. Eu vou colocar a prioridade 9 aqui para alguém vir construir rápido. Assim que alguém construir, eu já bloqueei a porta outra vez. Como é que está a minha produção de aço? 640 kg. Não dá nem para fazer... Olha a água já ficando doidona aqui. Olha lá. É um bug nervoso mesmo, né, mano? Pronto. Sai daí. Proíbe a passagem. Beleza. Agora... É para cá a prioridade. Assim que tiver a saída, né? Enquanto ainda não tem. Estão tentando construir aqui. Talvez já devam estar chegando lá. É, já estão finalizando já. Quando chegar aqui, começa a subir o oxigênio. Aqui eu não preciso repor oxigênio, porque essa aqui vai ser um traje... É uma estação só para remoção. Vocês já estão usando isso aqui, já? Deveriam, né? Aqui já estão usando. Ficou preso dentro do tubo, mano. Esse bug é muito estranho. Para descer, eles dão preferência pelo poste. Eles não dão preferência pela estação de lançamento. Aqui está quase pronto. Ok. Agora eu preciso acumular aço. Como é que está a minha produção de aço aqui? Está parada por falta de... Cal. Ok. Preciso pegar mais cal. Deve ter cal disponível já. Ih, aqui eu parei a ida para lá, porque... Tinha 3 de altura. Beleza, então eu vou ficar por aqui nesse episódio. Já está ótimo. Está de bom tamanho. Para cá tem mais cal ainda? Tem mais um pouquinho só aqui. Quase nada. Tem cal disponível aqui. Por que eles não estão vindo pegar? Consegue subir aqui. Consegue subir aqui. Qual que é o problema daqui? Tem a escada aqui. Cadê a escada aqui, mano? Quebrou a escada? Estranho? E aí eu vou pegar mais material para fazer aço ali. E aí no próximo episódio a gente provavelmente já começa a construção do foguete. Né? O vapor... Não preciso nem falar de onde vai sair o vapor, né? Não preciso nem me preocupar com o vapor nessa base. Inclusive eu acho que eu já poderia até fazer a bomba aqui. A bomba de aço, com certeza. Vou colocar ela aqui. Eu vou ter que puxar um fio. Vou colocar ela aqui. Eu não preciso puxar fio nenhum. Só que ela pode quebrar por calor. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. E ela vai puxar uma tubulação de vapor lá para cima. Precisa fazer agora? Não precisa. Aqui tem que ser adiabático. Este vapor vai vir por aqui, por aqui. E vai lá para o espaço. Já vai ficar pronto já para o foguete. O maior problema é fazer vapor, né? Quando chega na parte do foguete. Iniciar a produção do vapor, né? Já não estiver pronto. Então, nessa base aqui a gente já não vai ter esse problema. Já tem astronauta já disponível. Já está tudo tranquilo. Vou deixar eles finalizarem tudo. E aí eu inicio a gravação do próximo episódio. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.